Bom, eu aposto que você cresceu aí sabendo que o mastruz pode fazer muito bem aí pra saúde. Mas você sabia que também pode ajudar você em diversos aspectos com relação à saúde, de aspectos diferentes? Bom, gente, fazer o chá do limão com o mastruz pode ajudar a eliminar vermes intestinais. Bom, este é um dos usos mais populares do mastruz com o limão. De acordo com alguns estudos feitos em humanos, o uso dessa planta pode ter uma forte ação contra diferentes tipos de vermes intestinais, incluindo lombrigas, tênia e anã também. Bom, esta ação parece estar relacionada com o principal substância ativa da planta, que é o ascaridol, que tem demonstrado eficácia semelhante a alguns remédios vermífugos de farmácia, por exemplo, como o albedazol. Bom, outra coisa que também precisa ser falado é que esse chá pode diminuir as inflamações pelo seu corpo. O uso do mastruz com limão é o alívio de inflamações, principalmente de problemas articulares como osteoatrite. Se você tem muita dor nos ossos, dor no joelho, enfim, gente, tem problemas relacionados às articulações, é muito indicado para você. Além disso, a planta também ajuda a aliviar dor de inflamação. Essa ação analgésica foi observada no uso do extrato aí da planta, que parece atuar muito bem de forma positiva. melhora a má digestão e ainda pode reduzir também a pressão arterial. No Marrocos, o mastruz, gente, ele é muito usado para ajudar no tratamento aí de pressão alta, para quem não sabe. De acordo com alguns estudos feitos, essa propriedade se deve à estimulação de receptores muscarínicos de tipo 2 no coração, que diminui ligeiramente a frequência cardíaca, além de relaxar os músculos do coração. Porém, não é indicado para quem tem pressão muito baixa, não. Ajuda também a combater infecções bacterianas, virais e até fúngicas. Tanto o uso aí do mastruz com limão, quanto o seu óleo essencial, tem apresentado as potentes ações aí antimicrobiana, que é capaz de eliminar vários tipos de bactérias, vírus e até fungos. Ainda pode ajudar você a evitar a osteoporose, gente. Bom, como usar? Você pode fazer o seu chá. Numa panela, você pode colocar cerca de 250 ml de água. Coloca mais ou menos uma mão cheia do mastruz bem lavado. Em seguida, você pode espremer e colocar um limão, até mesmo com casca, e esperar ferver. Depois de ferver, desliga e deixe a infusão por mais 15 minutos. Basta tomar uma vez ao dia, de preferência pela manhã, podendo ficar na geladeira por até 24 horas. E essa foi a nossa dica de hoje. Mas eu aposto que você deve estar se perguntando, existe efeitos colaterais? Bom, gente, o efeito colateral do mastruz inclui irritação na pele, na mucosa, dor de cabeça, vômito, náuseas, palpitação, danos no fígado, rins. Isso tudo vai acontecer se você exagerar na quantidade. Então, tome pouca quantidade apenas pela manhã, uma vez ao dia, tá bom? Tenha bastante cuidado. E se você está grávida, você não deve utilizar este chá.